Música Turistas estrangeiros deixaram no Brasil no primeiro semestre deste ano 7 bilhões de reais Um aumento de 9,6% em relação ao mesmo período do ano passado A informação foi divulgada nesta semana pelo Banco Central Para o presidente da EmbraTur, Flávio Dino, a realização da Copa das Confederações no mês passado Foi responsável pelo aumento no volume de recursos que entraram no país Isso porque o evento internacional atraiu milhares de turistas estrangeiros Para Flávio Dino, o mesmo deve ocorrer neste mês com a Jornada Mundial da Juventude De acordo com a EmbraTur, os participantes da jornada devem deixar no Brasil Entre gastos diretos e indiretos, 1 bilhão e 200 milhões de reais durante o evento religioso De Brasília, Paulo La Sálvia